Eu vou pra Marola, mas crentina tudo vem jogar A gente tá aqui no ônibus do ônibus do avião É ônibus do avião É, eu acho que não é Então é ônibus do avião Eu vou embora Não E você vai embora E você vai embora E você vai embora E você vai embora Eu quero ir embora E você vai embora Se tocar nós e lançar a BFUG É a norma da VIP que vai fudir Por que eu tô assim? É tão cruzando Acho que deu pra perceber Chegamos no Rio de Janeiro A gente tá indo pra A gente tá indo pra Sapa agora E vai ser um trance do caralho Mas a gente vai chegar Tá bom? E vai ser um trance do caralho E vai ser um trance do caralho E vai ser um trance do caralho Eu vou dormir nessa aqui. A Gabi vai dormir nessa. E a Mari vai dormir nessa. Aí, seu banheiro. Incêntio. A Zaira respira. A Luísa, nossa, que feio. O Zaira respira a Luísa. Tem nome isso, tá, Luísa? Tem nome. Vai, vlog? Tem nome isso, hein. O nosso primeiro café da manhã. É, né? O que é horrível? O que é horrível? Você consegue ver alguma coisa? Oi, vlog. Essa é a nossa primeira. Nossa, que câmera é essa? Esse é o nosso primeiro almoço. Caralho. Aí foi 27 plus. A gente jantou ontem. Oi, vlog. Oi, vlog. A gente teve o primeiro treino. Não foi muito bom. Ninguém gostou muito não. Mas o jogo vai ser bom. Vai. Sim. Olha que lindo. Não, vai. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu quero ir pro quarto. Essa porra não terminar de comer nunca. Ela pegou metade da comida safarema. Aí agora ela tá tendo tudo no estômago. E ela tá tendo tudo no estômago. 40 minutos de comer. Eu não aguento mais. Aí, cabalho. Oi, vlog. Oi, vlog. Reunido com pós-vitória. E aí, a gente ganhou o primeiro jogo. Agora a gente tá nessa picota aqui. É empurrando a álcool em pé. O cara falou que provavelmente é o ralo. Spoiler, é. É isso, galera. Oi, gente. Acabamos de sair do segundo jogo. A gente perdeu de 2x1. Tá bom? Mas tem mais um jogo. Mais tarde. Ai, mãe. Almoço. A gente tá trocado pro segundo jogo. Olha o incêndio. Olha as meninas. Gente, foi vlog. Acabamos de ganhar do Mackenzie. 2x1. 2x1, pirocada dela. Pirocada do Mackenzie. Agora é só a tática do piso. Aham. Aí deu dois passos pra frente. E ela caiu de novo. Oi, vlog. Oi, vlog. Oi, vlog. Oi, vlog. Oi, vlog. Oi, vlog. Onde nós chegou, valeu a pena esperar. Oi, vlog. Oi, vlog. Oi, vlog. Oi, vlog. A gente acabou de cair no buraco. Tchau, vlog. Tchau, vlog. Oi, vlog. Oi, vlog. Oi, vlog. Oi, vlog. Oi, vlog. Oi, vlog. Ai, vlog! Não quer parar. Oi, vlog. A Gabi mandou eu gravar pro vlog. Hum, voleibas de areia. E é isso, né? A hora de nós chegou, valeu a pena estudar. Onde era apenas sonhos, hoje podemos desfrutar. Dinheiro, eu não me compre, faço grana com a voz. Eles podem errar, quem não pode errar é nós. Passei por cima de ninguém pra ouvir o meu sucesso. Forte abraço, parceiro, nós é o certo pelo certo. Só Deus sabe o quanto eu já sofri e tudo que a gente passou. Obrigado, minha coroa, eu te amo. Eu viver, ensinar, aprender, menina, eu sigo com você. Eu falei pra mim mesmo que eu tô chorando outra vez, é. Mas eu pela manhã, sem me despedir, vou... Informamos que não é permitido fumar a bordo. Detectores de fumar que estão instalados no suavatório, que não podem ser impedidos de funcionar. Acabou. De acordo com a ANAC, ela... Tchau, boy. Tchau, boy. Tchau, boy. Tchau, boy. Tchau, boy. Tchau, boy. As malas foram extraveadas. Tchau. O que a Zara tá achando sobre isso? Eu estou bem estressada. E é muita mais que ela nessa merda. Eu tô quase assassina. Ela é uma mulher de pouca paciência. Música Música